para ver a Marina Rui Barbosa tão diferente. Próxima parada. Praticamente irreconhecível. Talvez vocês nem reconheçam essa moça. Será? Vamos mostrar para vocês uma foto do antes e depois para a gente analisar. Vamos ver. Antes e depois. Ó. Nossa. Nossa. Até me irrita isso. Que mudança drástica. Parabéns. Nota dois. Parabéns. Ai, Marininha. Não, linda, maravilhosa. Tá igual. Linda igual como você que foi. Só que não mudou. Mudança drástica, bebê. Ela fez essa mudança aí para um personagem. Ah, é verdade. Um personagem que ela vai interpretar. E atenção para a nossa interação. Você aí de casa. Você acha que ela mudou muito ou não mudou muito? Não, e o povo falando que mudou. Eu sei. Ó, para mim a mãozinha é para baixo. Não mudou nada. É isso aí. Nada, não. Para mim é nada. Para mim não mudou nada. Para mim não mudou nada. Continua linda. Ajudica está achando que mudou. Mãozinha para cima se a Marina do Barbosa mudou. Mãozinha para baixo se ela não mudou. 992034584. Marina mudou ou não mudou? E esse, Júlio? Fala de volta, Júlio. Vai, Júlio. Fala o celular aí. Com a voz do Silvio. 992034584. Com a voz do Marrone. Muito bem. Mãozinha para cima, mãozinha. Eu acho a mãozinha para baixo. Acho que não mudou nada. Está igual. Vamos ver. Cadê? Mas está tudo borrado. Eles mandam coconauta. Mas pode mandar coconauta também. Não tem problema. Mas por que está tão assim? Não vejo a mãozinha para baixo. E aqui eu não vejo nada. Entendeu. Ó, Fala, não estamos entendendo, Val. É, está borrado. Põe atenção aí, Val. Bota menos esse negócio aí. Põe no meio aqui, ó. Põe aqui no meio. Põe aberto para a gente chegar. É, Val. Bem grande. Sem borrar a tela. Você já valeu alguma coisa. Gente, está dando confusão. Confusão, é? Cadê as mãozinhas? O povo está mandando, vocês não estão mostrando. Odile ficou quieto, deu problema lá em cima. Ih, será que eles estão bem lá em cima? Está se batendo, Odile. Está tudo bem aí em cima, gente. Olha lá, está tudo. Olha lá, mãozinha para baixo. Minha mãozinha para baixo mudou, né? Olha aqui, gente. Mudança drástica é essa demais.